Música Sem tempo pra perder, eu quero saber quem são as três finalistas campeãs E finalmente chegamos na grande final do desafio das mulheres Até agora elas enfrentaram 20 desafios Lembrando que o total são 30 desafios E depois desses 30, uma dessas mulheres, dessas meninas, vai levar pra casa a minha BMW Z4 Pois bem galera, como eu já citei aqui a regra várias vezes aqui no canal A cada 10 provas, três mulheres são selecionadas E assim que 10 provas são concluídas, além de três para a final Primeiro time, vai duas Todo mundo fica sem pontuação nenhuma, todo mundo começa do zero E aí as meninas terão uma nova chance pra conseguir chegar na final Pois bem, as meninas já foram lá, batalharam, fizeram muitas provas Inclusive essa última prova do carrinho de rolemã foi muito top, foi muito legal Elas realmente mostraram o porquê vieram Elas são brutas demais Vão sobrar nove no final de tudo? Vão! Mas, e é o seguinte, agora três meninas vai pra final E lembrando que as primeiras três foram quem? Dani, Adriana e a Irene Agora são mais três, vamos ver Lembrando tá gente, é por sorte E lembrando galera, o time que mais pontuou vai ficar em primeiro lugar E duas desse time inteiro, apenas duas mulheres, vai pra final O segundo time que ficou em segundo lugar, apenas uma Uma da sua equipe vai pra final E o terceiro time que ficou em último lugar, ninguém vai pra final, vai ter que continuar nas provas Então, totalizando aí, três meninas que vai para a final E pra gente sortear, né, pra ficar justo, vai ser tudo na sorte, meus amigos E hoje eu vou... Pra sortear vai ser na sorte Pula pirata Se o pirata... Pula pirata Pula nesse brincadinho de criança Na hora que o piratinha pulou, ela vai pra final na hora Então vamos ver quem vai ser as três finalistas Tô vai Fala galera, Renato na área Beleza, seja bem-vindo a mais uma final Ou semifinal, né E é o seguinte Hoje, minhas amigas, futura namorada Vocês encerraram... É, futura namorada mesmo, né Deve ter o que aí, 21 namorada tua Désimo desafio Todas destruídas Todas acabadas Olha isso Mano, com mais hematomas que eu nunca vi moer Pra ficar roxa é muito fácil Ah, eu desci, Godzino A gente fez muita coisa mais do que uns pequenos, né Não, não, não é pra tanto também Mas enfim, galera Seguinte, depois de 20 Chegou o momento de dar aquela notícia triste Porque um do grupo aí Volta pra Londrina hoje Chupando o dedo E repensa na minha proposta Esse grupo pra perder, viu Eu moreno aqui da Z4, viu Mas é triste, galera Dar essa notícia aí que é muito triste É, realmente Um grupo vai voltar E como vai funcionar, galera Aqui temos 21 meninas Mulheres Mulheres Barraqueiras Não, umas Barraqueiras Outras bonitas Outras do amor da minha vida Mas enfim Apenas 3 Apenas 3 de vocês vão para a final E aí, para quem não for na final Vai restar apenas 10 provas Porém, serão 10 provas Que vai ser feito lá em Londrina E são provas de sorte Esconde, esconde Ou seja, fodeu, né Fodeu Você fez umas coisas É só sorte, irmão Quem não tem sorte, nem vai Então, até que é só sorte A última chance É Se eu estivesse nessas provas Eu acho que vocês saberiam Que eu não ia ganhar Ô, Boca, chega aí Então, aqui o Leipzig Acabou Não tem mais provas aqui Para vocês terem noção Só para deixar vocês mais tranquilas, tá Teve 20 provas dos homens Aqui no Braves E o cara que ganhou Foi o cara da sorte lá em Londrina Foi ou não foi? Não ganhei nenhuma prova aqui Pisei num prego Cortei as duas mãos Saí de muleta daqui E nunca mais eu participo de nada aqui Se Deus quiser E aí, você chegou lá em Londrina Mas de sorte eu ganhei todas E levei o outro lá pra casa Aê Então, vamos lá, galera O time Cheguei, Nathan Oi O time que não classificou Aí é foda Cara Eu não sei Não conseguiu pontos Rosa Amarelo Azul Se preparem Eu vou susto, né? O Natan vai falar O time que não classificou Pode falar O Zezé O time que não classificou foi Amarelo Meu Deus Sério É sério? É sério Não Olha a cara do pessoal Eu não acredito também Juro por Deus Eu tô triste Gente É a parte mais triste do mundo Juro Eu não falei E a tristeza da cara do Natan É horrível de ver Muita dó Mas quando eu soube Eu fiquei muito feliz A gente vê a dedicação de todo mundo Alguém tem que sair É, gente Mas lembrando que tem Londrina Eu preciso tentar ainda, tá? Nossa Mano A Heloísa tá desolada Fiquem tristes Faz parte Olha a cara da Helo Quando ele falou Foi Amarelo Olha a cara da Helo Eu não acredito também Juro por Deus Eu tô triste Gente É a parte mais triste do mundo Eu não falei E a tristeza da cara do Natan É horrível de ver Mano É foda, mano Porque Sabe o que é aquela parada? Infelizmente Só uma vai ganhar a BMW Mano As outras 11 não As outras 8, né? Na verdade, não Mas quando eu soube Eu fiquei muito feliz A gente vê a dedicação de todo mundo Alguém tem que sair É, gente Mas lembrando que tem Londrina Precisa tentar ainda, tá? Não fiquem tristes Vamos lá Tá acabado Faz parte É, mas tá indo até mole Meu por Deus É a maior coisa Falar do time perdedor, mano Vamos lá Estão separadas Então é o seguinte O time ganhador daqui Ó, o time azul Tá como se fosse um time Realmente de futebol ali Tá bom? Unido Duas vão para a final O segundo lugar Apenas uma vaga Tudo bem? Então todos que estão aqui Vocês têm chance para a final Molecado, vamos falar a verdade? De todas que estão aí agora Quantas vocês acham que têm ansiedade? Eu acho que tipo Quantas tem aqui? Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete Quatorze Acho que de quatorze Dez aí tem ansiedade Só estando aqui Uma de vocês três aqui vão Tá bom? Então o time ganhador Quero que anima, mano O time ganhador Eu quero que anima Então o time ganhador É o azul O que é isso? O que é isso? E o time em segundo lugar é o rosa Vamos às pontuações Ué, tá chorando, Zambote? Não, Zambote É por você Hã? Tá chorando por você Pode ser o Zambote? Tá chorando, Zambote? Ah, devoção, Zambote Ah, Carol Para, nem foi tão difícil Só isso Hã? Uma apresentão de aniversário, né? Imagina Nossa, era aniversário dela Pode crer Era aniversário dela, mano Faz tempo Ó, vamos lá Os pontos O time amarelo fez 225 pontos O time rosa fez 230 E o time... Nossa, por cinco pontos A Ju A Ju 254 Essa é a pontuação Amarelo 225 Rosa 230 E a Ju 250 Por causa de cinco pontos Vocês... É... É o rosa Não, a gente deu 30 pontos De frente com eles E cinco com o amarelo Isso, isso aí Faz cinco pontos Quase na final Sim, é Então vamos lá Traga a equipe A prova da sorte Para a final Bom, galera Vou... Ah! Vamos lá, galera E para a final Eu escolhi O Pula Pirata Puta que barril Tem que eu der Esse Pula Pirata Temos aqui Atenção Um barril Não E nesse barril Temos Um No Porata Que já está até clicado Inclusive Time rosa Primeiro Ai, meu Deus Uma por vez Você tem que ir Colocar Para quem não sabe Eu acho que vocês sabem Isso aqui, né? Quem já brincou de Pula Pirata Fala eu aí, chat Pula Pirata Pula Pirata é o seguinte Tem o barril ali E você está vendo ali Que tem os negocinhos Cadê? 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 Pula Pirata Pirata Tá vendo? Tem esses espaçozinhos aqui Ó Ó Ó Ó esses espaçozinhos aqui Ó, tá vendo? E o que que acontece? Você tem que colocar essas espadinhas lá nos espaços Nos espaços Se você colocar E o Pirata Pular Você foi a escolhida Entendeu? É simples É a brincadeira muito infantil É muito de criança É literalmente muito tranquila Que foi exatamente aí Quem lembra disso aí Fala eu aí no chat Foi exatamente nesse brinquedo Que o Boquinha ganhou Dentro desses piratas Forte Se o Piratinha pular Tá na final Tudo certo? Ok? Ok Então vai O Renato ele tem Ele tem muito dessas mania De pegar e E usar esse tipo de brincadeira Né mano Ele usou o Pula Pirata E ele usou o Jacaré Mano na final Os dentinhos do Jacaré É o Rosa Primeiro É o Rosa Mas a gente vai saber agora Quem quer Pera aí Então vai saber agora Quem quer a quarta Finalista Tudo bem? Como que você faz tudo isso aí Todas as peças As provas do Johnny E aí é tudo de repente Então prova militar Bora Todo mundo com Godzilla Vocês quer o que menina? Bora Enfim É se pular Pulou Próxima Vai Não pulou Me tira Me tira Que bonitinho Dá um abraço, parabéns Finalista Você está na final Da Z4 E aí você recebe o troféu Do quarto finalista Essa aqui merece, viu, chat Uma salva de palmas aí, viu Essa aqui merece, viu Inscrita na final, que da hora Que da hora, que da hora Que da hora Que da hora, coração Não precisa fazer mais nada Eba Time Rosa, vocês continuam na batalha É, aí o resto do time Rosa Cai na real agora Falando, porra, eu não ganhei Vamos morrer, amigo Aí, Zaza Kavik, Cher, Nath Ficaram pra... Fiquei, fiquei Nossa, a gente merece muito Tira a fotona aí Eita Fiquei muito feliz, meu Muito mesmo Muito, muito, muito Dane Mano, eu estou muito feliz Na hora que ela pulou Cara, e normalmente demora pra pular Então Então, demora pra caramba Pra pular esse brinquedo É o terceiro Quando passou ela, eu falei assim Mano, a Tami fez de tudo pra ela estar na final Vai querer muito com a força Nossa Nossa, tô feliz também Nossa, sério Nossa, parece muito Doce, que legal Todo mundo aqui ficou feliz Com a finalista do nosso time E é isso Lembrando Que ela é um ticket gold Uma seguidora Que veio direto lá de Manaus Muito longe Você chegou Você teve bastante limitações Medos Pra você ver estudada também Você já sabia o que ia acontecer? Sim, eu Não, e ela tem raça, hein, chat Ela é guerreira demais, viu Ela sempre se destacava Ela fazia as provas direitinho, mano Assisti muitos vídeos, né E agora você tá na final, menina Uh, não acredito Será que a CC4 vai pra Manaus? Vai Tem que ir Vai longe, hein Então vai Vai, meninos Parabéns Atenção Ai, meu Deus do céu Sorte Sorte, meu Deus Eu tô com sorte hoje Sorte, meu Deus do céu Sorte, meu Deus do céu E aí, então O que foi? Eu tô nervosa Tá nervosa? E aí? Eu vou sair Vai simbora Você tá tranquila, né? Eu vou sair Né, Karen? Sarei tranquila É, mais ou menos Eu tô Não, eu sou tranquila Mas tá batendo nada? O coração tá Tá palpitando, né? Tá nervosa Eu vou sair Eu vou sair Então bora Pro ordem Se pular o pila pirata Tá na final É essa hora que o coração bate Aí agora As meninas aqui Descobriram Que não tem Que importa sim Quem vai ser primeiro ou não Isso vai dar uma briga do caramba Agora pra ver quem que vai ir primeiro Ai, meu Deus Ai Ai Foi Meu Deus Segura, segura Ai, meu Deus Foi O pula pirata tem que subir Meu Deus Já tá bem de Londrina Nossa Pera aí, gente Calma, respira Não dá o bagulho ruim? Dá O Merlon Ele sabe Fica A odissência é foda Hã? A gente tem sociedade O que foi, cara? Você falou que na fase de história Você ficava de boa? Você falou bagulho ruim Nem dá um bagulho bom É? Ai, meu Deus Vai Mulher, pelo amor de Deus Ai Zambote Se pular o te dou um beijinho Bora Ampa quer dizer Foi mal Vai Como é que é? Hã? Como é, amigo? Ai Nossa, mano Perdeu Agora, agora, agora Segura Ai, meu Deus De burrito Diretamente de burrito Tique de gosto também Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Outra inscrita Ela apreciou muito Ai, não acredito Mano Mais uma seguidora E aí Felicidade Mais um tique de gol De uma seguidora Diretamente bonito Para ganho Bonito Interfinalistas E agora Você, quem foi, manhã? Tô emocionada Tô muito feliz, gente Não precisa fazer mais nada Ai, meu Deus Graças a Deus Mano, duas seguidoras Já E aí, quem foi? Nossa, eu tô muito feliz É, pra compensar, né? Porque os três primeiros Foi três Foi três Três de Londrina, né? Sério Ai, eu não sei nem o que falar Duas já tá bom Vai pra bonito? Com certeza Então, vai lá Mano Caramba Meninas Ai, meu Deus do céu Falta mais um Só tem mais uma vaga sobrando Nem tá sobrando Tem mais uma vaga Se pular É com vocês E o pirata estourou com sete, né? Sete espadinhas, né? Cara, comece Nossa, você é fria, né, mano? Cara, e se pular Você tá na final da... Ai Ah Diretamente de Londrina Ai Não, tira a mão dele Tira a mão dele Se ele pular, ele... Ai Ai, meu Deus Será que vai ser uma seguidora, meu Deus? Ai, meu Deus Carol, é agora Claro Ai, eu acho que eu tô aqui pelo beijo Ai, meu Deus Ué, e aí? Eu devia ter visto esse vídeo antes da gente sair Que dia que lançou esse vídeo? Pô, foi um dia atrás Eu devia ter visto esse vídeo antes de ter saído Carol, é agora Claro Ai, eu acho que eu tô aqui pelo beijo Ai, meu Deus Que desabooor Ah Não vai ser hoje, não É agora, hein? É agora, hein? Calma, segura Kelly, calma Ah, tá Kelly Calma, Kelly Vai ser Vai ser o azul que me deu sorte Segunda vez Daí, de novo Kelly Ó Se pular é seu Ai, meu Deus do céu Só Deus sabe o tanto que você se esforçou Vai, menina Vai Desculpa, ativa Que que foi? Que que foi? Vai, menina Vai Segura pra ir forte Ah, meu Deus Vai para aqui Karen, se pular, você tá na final Você tá na final Jéssica Vai, Jéssica Jéssica, diretamente de Londrina Jéssica Será que vai para o final? Vai, torcida Ai, ai Vai, meu Deus do céu Sai com a ponta da seguidora Carol, lembra do beijo Zambote do céu Meu Deus do céu Lembra do beijo Carol 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 Ai Ai Carla, diretamente de Fortaleza Meu Deus do céu Não vai Calma Kelly, mais uma vez Calma, respira Isso, Kelly Mano, já passou Deu duas passadas Pode rodar ele Duas passadas E aí Ai, meu Deus É com você Meu Deus, segura, segura Ele, segura Ele aí, forte Ah, meu Deus Karen Karen Ai, meu Deus Restam poucos Ai, meu Deus Diretamente de Londrina O patel pegou Vai Rio Grande do Sul Tá chegando Pouco pra cima Rio Grande do Sul Esse azarão Ai Meu Deus Que que é isso Carol, você de novo Ai Fortaleza Fortaleza, é agora Salve, Milk Blocks Meu gatinho Não vai aguentar Até amanhã Que gatinho Vai, Carla Ai Peraí Não, isso não é possível Tá travado esse bicho aí, né Vamos lá Calma aí Sobrou literalmente Só seis Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Só seis Mas calma Ó Posso falar uma coisa Eu já vi o Pula Pirata errando Se Bater a seis Ele não pulou Eu vou refazer do zero, tá Pode acontecer Então não é porque perdeu O Pula Pirata Ele erra Eu não sabia disso O Pula Pirata tem como errar Mas pode ser que ele seja aqui o buraco premiado Bateu, cara Oh, Kelly Nossa, aí é foda, né, mano Porque, tipo assim É a última tentativa da Kelly E ela tem que acertar Porque senão ela sabe que perdeu Kelly Dourado Se ele pular é seu Se pular é seu Perdeu Agora só tem chance Se o Pula Pirata travar Senão Ah, meu Deus Mentira, meu Deus Meu Deus Só sobrou só 4 Ela Ticket gold Meu Deus Meu Deus Tá virando Salve pra Itupéva SP Salve pra Itupéva Tá vendo como a Manaora foi sortuda Meu Deus Gente do céu É teste pra cardíaco Rio Grande do Sul Cadê o maridão? Olha lá O marido dela E o filho dela Grêmio E o inquirir Grêmio Dá-lhe, dá-lhe Grêmio Dá-lhe, dá-lhe Grêmio Dá-lhe någon Aplausos 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 Agora a equipe Aplausos São 3 Ticket Gold Aplausos Aplausos Parabéns Ticket Gold diretamente de Rio Grande do Sul Passo fundo Faz fundo Com certeza Cadê o troféu Troféu da sexta finalista Parabéns Sabe o que seria da hora mano Tô vendo que ele tá entregando os troféus Seria da hora que cada um levasse o troféuzinho dela Colocasse num lugarzinho lá na hora E tipo assim Quando coloca o troféu ilumina Nossa tá ligado Como se fosse as pedras do infinito Porra Primeira finalista Pá Ilumina Seria da hora Aos restantes que não ganharam Vocês tem 10 provas de sorte Boa sorte pra vocês É só lá que vocês vão conseguir Carol quem sabe hein Ei Carol Zambote Não ganhou Z4 Salve Lorenzo Que é Cavic Cavic já fiquei sabendo das posições hoje viu Cavic Sério? Eu também sei um seus hein Salve quadroso Aroã 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 Galera então é isso Essas são as três finalistas Sabá eu falei sabá Mas pensa ó Cada uma tem agora um troféuzinho Aí você imagina tipo assim um lugarzinho onde tem uma caixinha Sabe com todos os espaços dos troféuzinhos Os nove espaços né Aí coloca a primeira Aí tipo assim ilumina tá ligado Coloca a segunda ilumina Aí depois é Sabá Volta o que? Volta o que? Não vi Não vi não vi não vi não vi não vi Volta volta o que? Volta o que? Boa sorte pra vocês É só lá que vocês vão conseguir Carol quem sabe hein Que a Cavic não deu certo viu Eu devia ter visto esse vídeo ontem Eu devia ter visto esse vídeo ontem Eu tava na minha cara e eu não estava vendo Com Andressa Camilo BN vai vir aqui para Passo Fundo Tchê Passo Fundo Tchê Cavic já fiquei sabendo os pontos de seu hoje viu Cavic Sério? Aham Eu também sei uns seus hein Eu também sei uns dele hein Ah Ó Ó Aqui vem Galera então é isso Essas são as três finalistas Cara que demais Três seguidoras mano Vocês verem que o bagulho é Sorte mano Afinal é sorte Olha lá elas pulam lá Olha lá Três seguidoras mano Três seguidoras de muito longe Ganharam a parada Mano cara Ó Vamos ser sinceros chat Eu curti que foi três seguidoras mano Eu curti Porque pô mano Eu A Manauara ter ganhado Pô eu achei Foda demais mano Agora A gente só vê elas Na final Tá bom? Então agora Falta dez provas Dessas dez provas Vai ser provas de sorte E aí sai mais três finalistas E aí sim a gente vai Fazer um ao vivo no YouTube Para ver os finalistas Então bora agora fazer uma Uma entrevista com as três finalistas que elas estão achando Vai lá E é nóis e bora galera Muito massa Gente Você não sabe eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Fala aqui Eu ganhei Eu tá com quase duzentos caviel É verdade? Verdade? É cento e cinquenta É tá bom A quarta A quarta premiada finalista Pra ir pro final Gente eu não acredito ainda Uma grande surpresa Uma grande Ai eu Surreal gente Surreal Gente eu não esperava Mas eu tô muito feliz Que da hora Fui a quinta ganhadora E por sorte também Fui a quinta ganhar o ticket Tô muito feliz E essa BMW Ela foi a quinta ganhar o ticket E a quinta finalista Caralho Se o número cinco não for o número dela Não sei qual que é Vai pra bonita hein Eu sou a Andressa A sexta finalista Do desafio da Z4 Tô muito contente Contente? Não esperava Que eu ia ter tanta sorte Desde agora De conseguir ser finalista Desde já Que eu esperava não Que eu sei que ela vai Pra passo fundo Essa certeza eu tenho Mas que desde já Eu já ia estar na final Ó isso é uma surpresa Muito grande Tô muito feliz Torçam por mim na final pessoal Que que você achou Bocadas da finalista? Mano falar pra você Da hora É um final muito louca Improvável de tudo né? Sim foi Bem emocionante A primeira foi a Irene A Dani E a Adriana Adriana Essa só foi inscrita né mano Que da hora Tô feliz pra caralho As mina merecem É isso Agora elas tão de boa Só na final agora hein? Só Da hora Não 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 Seguinte rapaziada Pô fiquei muito feliz Né? Saiu três ali Amigas nossas Que trabalham com nós diariamente São a Dani A Dona Irene A mãe do Renanzinho né? Mas hoje pra mim foi um dia especial Que saiu três inscritas E são três inscritas Que eu conversei muito com elas E sei que elas precisam E é isso aí galera Fiquei muito feliz Eu acho que o evento tá de parabéns Todas as meninas que tão competindo Tão de parabéns E agora Mano eu também Entrei pra final lá em Londrina Então o negócio é não desistir Esperar a Londrina chegar E tentar pegar mais uma vaga Fechou? Top Aí eu pergunto pra vocês chat Aí eu pergunto pra vocês Eram nove finalistas Nove finalistas Já foram seis Faltam três Ó Já foi A Manauara A Alessandra E qualquer outra Esqueci qualquer outra Esqueci qualquer outra Esqueci qualquer outra Aí tem Dani Irene Adriane E tem Esqueci qualquer outra Esqueci 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 Andressa É Andressa A Manauara Kailani Isso Faltam três Quem que vocês quer que sejam essas três pra ir pra final? Dessas três últimas vagas Dessas três últimas vagas Quem vocês querem que vá pra final? Bratinho Mano, é que se você for parar pra analisar, sobrou muita gente mano Ó, tem Nath, tem Zambote, tem Kavik, tem Zafira, tem Amandinha, tem Sherry, tem Kelly Dourado Mano, tem muito Tem Caroline Tem Heloísa Mano, tem muita gente Tem muita gente Tem mais as inscritas Caralho, mano Sabe o que é foda? A gente acaba criando um carinho tão daora por elas Que aí a gente acaba esquecendo que não vai ser todas que vai tá lá na final, mano Fudeu, hein? Fudeu, hein, chat Aplausos 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 Aplausos